Este acidente foi hoje pela manhã, passado um pouco das 10 horas na rua Tamoio, área central de Pato Branco, próximo do antigo terminal rodoviário. O acidente de trânsito envolveu uma Honda Bis e um Polo. A moto era conduzida por uma mulher que sofreu alguns ferimentos. Ela recebeu os primeiros socorros pelos profissionais do SEAT do Corpo de Bombeiros, sendo conduzida para a UPA logo em seguida.